Quando o assunto é o pão, uma coisa é certa. Na mesa de refeição, ele não pode faltar. Vamos conhecer de perto algumas receitas. Mostrar passo a passo como se faz o pão francês e suas variações, como a baguete e a roseta. E para deixar todo mundo com água na boca, finalizamos com as receitas de sonho e donuts. Tiago Betim é chefe de confeiteiro e padeiro. É com ele que vamos aprender as receitas de hoje. Pessoal, é noite. Vou preparar o meu pullish para a minha massa de baguete que eu vou precisar fazer amanhã cedo. Lembrando-se que o pullish é um pré-fermento que precisa ficar 12 horas fermentando para que agregue bastante sabor, agregue crocância e agregue mais tempo de vida ao meu pão. Os ingredientes são 1,8 kg de farinha de trigo especial para panificação, 1,8 kg de água filtrada, 1 grama de fermento biológico seco instantâneo. Vou misturar tudo isso. Basicamente vira essa papa. Feito, filme, plástico, deixa por 12 horas. A massa básica de pão leva 2,47 kg de farinha de trigo, 839 gramas de água filtrada gelada, 20 gramas de fermento biológico seco, 61 gramas de sal, 2,16 kg de pullish, 15 gramas de melhorador de farinha. Você também vai precisar de 30 gramas de óleo de soja ou desmoldante. Todos os nossos ingredientes que estão aqui são todos pesados precisamente. Tirando-se que às vezes você vai encontrar em alguns lugares balanças que pesam de 5 em 5 gramas, balanças que pesam de 1 em 1 grama ou de 2 em 2 gramas. Então, preterivelmente, muitas vezes vai ter que arredondar certos valores. O nosso dia a dia, para bater pão hoje em lugares de grande porte ou grandes padarias, a gente precisa de um equipamento forte, que é a amassadeira. Uma máquina simples, tem um botão de liga e desliga. E a gente tem duas marchas, que é a marcha lenta e a marcha alta. E a nossa alavanca, que fecha e evita o contato durante o processamento da massa. Então isso é lei. Vou começar a minha receita colocando toda a farinha na amassadeira. Vou colocar o meu poolish, o melhorador, o fermento biológico seco instantâneo e o sal. Por último, eu vou acrescentar a minha água. Lembre-se de reservar entre 10% a 20% desse líquido. Não há necessidade de colocar tudo, para então a gente ir acertar o ponto da massa. Confere, vê se está na marcha 1. Daqui em diante, a gente vai bater essa massa por 5 minutos. Vou dar sequência e agora vou aumentar a velocidade da amassadeira para 2, mais 7 minutos em alta. Agora eu vou conferir o meu ponto de véu. Para isso é legal a gente sempre deixar um potinho com um pouquinho de água. Então, vocês veem que eu coloco o dedo por trás, sem forçar, ela tem uma certa resistência e não rasga tão facilmente. A partir daqui, eu preciso que essa massa descanse por aproximadamente 30 minutos. Pode ser num bowl untado com óleo, pode ser na própria superfície de mármore ou numa superfície de inox. Deixar coberta para não ressecar com o ar, com oxigênio. Pessoal, deixei a massa da baguete descansar por 30 minutos. Lembrando-se de novo que essa massa também pode ser utilizada para pão francês e para roseta. Lembrando-se que para pão francês a gente vai porcionar 65 gramas, aproximadamente. Vou mostrar para vocês agora a baguete, aproximadamente 300 gramas. Para roseta eu estou pesando aproximadamente entre 100 e 115 no máximo. Terminei então as minhas rosetas, pão francês e baguete. Eu vou bolear todas elas e deixar descansar por mais 15 minutos. Para isso, vocês fechem a mão, encostando o dedo no indicador com o dedão, coloquem sobre a massa e boleiem de fora para dentro. Vou ensinar vocês a fazer a modelagem final do pão francês. Lembrando-se, a parte que está para cima eu vou virar para baixo. Vou tirar o ar dessa primeira fermentação. Estico a massa, a parte de cima eu vou pressionar aqui contra a mesa, vou puxar e vou enrolar. E finalizo, deixando essa dobrinha sempre virada para baixo. Vou colocar aqui na minha assadeira, já está previamente untada. Para roseta, a gente vai seguir o mesmo procedimento do pão francês. Baixa a fermentação, pressiona a massa na borda contra a mesa, estica e vamos enrolar. E vou abrir essa massa até ela ficar bem comprida. Para ferir, a gente mede mais ou menos a massa entre 45 a 50 centímetros. Para roseta, eu vou cruzar aqui, deixo uma parte menor para baixo, virada para você. Essa parte maior eu vou passar por dentro. Vou passar novamente aqui por dentro. E última vez, a que sobrou, vou jogar aqui para dentro. Para a massa da baguete, lembrar de novo, a parte que está para cima eu vou virar para baixo. Abaixa-se a fermentação, alongar a massa e vamos rodar para dentro. E a baguete, então, a gente vai agora alongar ela, mais ou menos 50 centímetros. Agora eu vou mostrar para vocês como faz a modelagem na modeladora. A parte que está para cima, voltada para baixo. Abaixa essa fermentação e coloca na máquina, ela já sai prontinha. Pessoal, todos modelados, prontinho na sua devida assadeira. Vou colocar no carrinho, então, para fermentar. Pessoal, a baguete está pronta para ir para o forno. Vou pincelar a água, colocar a semente de gergelim, fazer as pestanas e seguir para o forno. Pessoal, quando está no forno, 210 graus com vapor, vai ficar por aproximadamente 18 minutos. Aqui estão os nossos pães. Agora só falta o acompanhamento. A escolha é sua. Está sonhando com o momento de comer um doce? Então, chegou a hora de acordar. Vamos aprender a fazer sonhos e donuts. O sonho surgiu na Alemanha e o donut é tipicamente americano. Mas a massa pode ser a mesma para os dois. Os ingredientes são... Você também vai precisar de... 200 gramas de açúcar impalpável. Um quilo de creme de confeiteiro. Dois litros de óleo de soja. Papel absorvente. Eu vou começar a bater a minha massa, colocando toda a farinha na amassadeira. Melhorador de farinha. Fermento biológico seco instantâneo. Para a massa doce. Sal. Leite em pó. O açúcar. Vou deixar o meu ovo e a minha manteiga para após os primeiros 5 minutos de marcha lenta. Vou colocar a minha água e mais uma vez vou reservar aqui em torno de 10%. Dá início ao batimento. Pessoal, bati 5 minutos em primeira marcha. Está na hora então da gente colocar a manteiga. Coloco todo o meu ovo. Passar para a segunda velocidade. 7 minutos em alta. Pessoal, procedimento padrão. Fizemos com todas as outras massas. Tira-se da macera. Superfície untada com óleo. Coberta. Descansei por meia hora a minha massa do sonho. Para o sonho médio. Porcionaremos a massa com 50 gramas. Se quiser um sonho maior, porcionar com 70 a 75 gramas. Vou bolear esse sonho. Vamos seguir então. Vou mostrar um outro método para vocês. Eu vou abrir essa massa com aproximadamente 1 centímetro. Nas laterais a gente recolhe um pouco a massa. Porque a gente acabou esticando. Ela tem energia. Então a gente volta um pouco ela. Para um sonho médio, a gente usa um vazador. E vamos cortar então. Esse é o padrão para sonho. Então eu mostrei para vocês os dois métodos. Boleando e o outro cortando com o vazador. Agora para o donut. A gente pega um vazador maior. Eu corto a parte externa. E um menor. Eu corto a parte central. A parte do meio acaba virando um sonho médio. E a parte que vê dessa bolinha. Acaba virando o donut. Agora eu vou levá-los à fermentadora. Ou ao carrinho de fermentação. Por aproximadamente 1 hora. Ou até que dobre de tamanho. E então prosseguir com a fritura. Vou começar a fritar agora. Óleo a 160 graus. Não muito mais que isso. Vamos aqui com o auxílio de maçadeira. E um pouco de papel absorvente. Ele já está ganhando bastante cor. Vamos deixar ele dourar mais um pouquinho. Então pessoal. Estou terminando de chegar aos sonhos. Já fritei os donuts. Deixar esfriar bem. Depois que ele estiver frio. A gente segue. E faz a cobertura. Recheio. Como um bom sonho deve ser. Como um bom donut deve ser. Creme de confeiteiro para sonhos. Ingredientes. 567 gramas de leite integral. 215 gramas de açúcar refinado. 5 gramas de fava ou essência de baunilha. 44 gramas de amido de milho. 97 gramas de gema. 72 gramas de manteiga sem sal. Vamos colocar aqui o leite para ferver. Juntamente com o leite. Eu vou colocar a manteiga sem sal. E vou colocar metade do meu açúcar. Não precisa pesar. Pode fazer no olho sem problema. Esse açúcar eu vou utilizar. Para fazer uma mistura paralela. Que é o restante do açúcar. Com toda a minha gema. E o amido de milho. Eu vou misturar isso. Até ficar homogêneo. Vamos reservar isso aqui do lado. Aguardar nosso leite ferver. E dar continuidade ao creme. Pessoal, o leite ferveu. Vou fazer aqui o que a gente chama em cozinha de temperagem. Ou seja, essa parte estava fria e essa parte está fervendo. Vou equilibrar a temperatura das duas partes. Então aqui estava meu açúcar, minha gema, meu amido de milho. Vou voltar essa parte para cá. E com a ajuda do fuê ou batedor de arame. Vou ficar mexendo então. Até que essa mistura volte a ferver. Vou cozinhar aproximadamente mais um ou dois minutos. Para que esse amido cozinhe bem. Bom, desliguei o fogo. Vou adicionar por último a baunilha. A baunilha tem álcool. É uma essência. Não há necessidade de eu ficar cozinhando ela com o fogo ligado. Senão a gente acaba perdendo um pouco aí do sabor. Vou colocar ali num recipiente. Ou num bowl. Ou numa travessa de vidro refratário. Cobrir com filme plástico e refrigerar. Pessoal, lembra quando eu estava fritando nosso donuts e nosso sonho? Que eu tinha que esfriar? Pois então, eles já estão frios. Agora eu vou para a parte de finalização. Vou cobrir o nosso donuts com fondant. O fondant que a gente está usando é um fondant industrializado. Já um milhão de vezes testado. Muito fácil de ser utilizado. Só seguir o método de preparo. Para isso, eu comprei a opção branca. A gente tem a opção de usar então aí qualquer corante. A coloração que você quiser. Aqui a gente vai usar a coloração rosa. A gente vai pegar o donuts. A parte mais lisa para cima é onde vai ficar a cobertura. Deixar escorrer o excesso. E para finalizar, a gente pode ainda pegar um granulado. E ainda tem a opção de usar uma ganache. Que é basicamente creme de leite fresco com chocolate. Na proporção de um para um. Ou seja, se eu usei meio litro de creme de leite fresco, vou usar meio quilo de chocolate. Derreta o chocolate no micro-ondas ou no banho-maria. Acrescente o creme de leite. Misture. E basicamente é isso. Finalizei o donuts. Super atrativo para criança. Fica uma vitrine bonita. Agora eu vou começar com a finalização do nosso sonho. Já está frio. Vou pegar um sonho grande. Uma faca de serra. Lembrando-se que não corta no seu total. Deixa ele unido a outra parte. Vou pegar aqui a ajuda de um saco de confeiteiro descartável. Coloca-se aqui dentro da mão. Saco de confeitar entre o dedo indicador e o dedão. Gira bem. Deixa bem pressionado. Não colocar muito recheio. Senão a hora que a gente fechar ele vai ficar caindo. E vamos finalizar aqui com açúcar impalpável. Pessoal, então aqui finalizei o sonho. Mantenho ele refrigerado. Apreciem, geladinho e espero que gostem. O recheio de baunilha é o mais comum para sonhos. Mas você pode variar. Usando doce de leite, geleias e até brigadeiro. Com os donuts, a variação de cobertura também fica por conta da criatividade de cada um. Que tal no lugar de confeitos usar coco ralado ou chocolate granulado? Bem, isso fica por conta da sua imaginação. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri